Tchau, tchau Como é que você começou A utilizar o tráfego de influência? Cara, é assim, eu costumo dizer que A vida é muito engraçada Eu desde sempre Empreendi na minha vida Então eu não tenho um carimbo De algum trabalho, de algum CLT Até hoje nunca trabalhei Sua carteira de trabalho é branca E aí o que acontece Então, como eu sempre Empreendi na minha vida Eu sempre busquei os sinais Que a vida vai me trazendo Então eu sou um cara de muita fé Rezo todo dia antes de trabalhar Antes de dormir também E assim, eu me lembro E eu tenho uma teoria que é assim Imagina você andando numa avenida Como essa avenida bonita que tem aqui em Balneário e Camboriú Imagina você andando Essa avenida toda só pegando o sinal verde É uma tarefa Não fácil de acontecer Mas possível de acontecer Então, eu costumo dizer Que negócios é a mesma coisa Quando você está Entrando em um negócio novo E que esse negócio tem tudo para dar certo É como se você só fosse pegando sinais verdes No meio do caminho Você fala Caramba, deu certo aqui Deu certo ali E as coisas vão caminhando naturalmente A mesma coisa acontece o contrário Quando você está Entrando em um negócio E as coisas vão dar errado Parece que o universo está mandando um monte de coisa negativa Aí você tem que passar por aquele momento Aí você vai teimando Não, vou fazer dar certo Aí vai o universo jogando coisas Para te tirar dali Você teimou, você vai Aí você quebra a cara E uma das coisas que aconteceu Quando eu entrei no mercado Foi que eu fui encontrando Só sinais verdes no meio do caminho Já existia uma marca muito famosa Que vende encapsulado para cabelo E eu via os caras tendo muito sucesso Eu falei Cara, eu preciso lançar algo parecido Foi então que eu modelei a marca deles Fiz lá o benchmark E falei Poxa, eu preciso fazer algo Tão bom quanto ou melhor Eu via que os caras tinham resultados lá De 3, 4 milhões de reais por mês Que eu ouvia dizer E eu falei Poxa, será que um dia eu vou conseguir chegar nesse número, né? Mas eu falei Se eu chegar em 10% disso, tá bom Eu falei Até para ser mais pé no chão ainda Eu falei Bom, eu já tinha um terreno Que eu havia comprado antes Eu falei Se eu ganhar 20 mil reais por mês Para construir uma casinha ali Eu já vou estar super feliz E aí Eu comecei a ir atrás de uma fábrica Que pudesse fabricar o meu encapsulado Mas eu queria que não fosse qualquer fábrica Eu queria que fosse uma fábrica Que realmente fizesse um produto bom Por isso eu chegava nas fábricas E mostrava o produto do concorrente E falava assim Puxa, eu queria um produto tão bom quanto esse Vocês fazem? Poxa, mas aqui Esse ativo eu não tenho Não sei o que Então eu vou atrás Aí não dava certo E tal Eu rodei várias fábricas E eu me lembro que no verso No verso de todo encapsulado Tem onde o produto foi fabricado E eu sou de Campinas, São Paulo Existe uma cidade vizinha nossa Chamada Valinhos Nessa cidade chamada Valinhos É onde era fabricado o produto Eu falei Bom, eu não vou nessa fábrica Por uma questão de ética Eu falei Eu não vou bater lá Você faz um pra mim também? Primeiro porque os caras vão ser amigos E segundo porque Eu não conhecia Os donos desse outro produto Mas por uma questão de ética Eu falei Eu não vou lá E aí eu fui em várias fábricas Em São Paulo E etc e tal Eu tava Até que eu tava um dia em Sorocaba Numa fábrica chamada Soroceps Uma grande indústria Com gente passando de toquinha branca Pra cá, pra lá e tal E sentado lá com o presidente Falei Puxa, eu preciso de um encapsulado como esse Falei pra ele E aí ele olhou Ele falou assim Olhou no verso Ele falou Eu posso fazer pra você Mas ele falou assim Olhou atrás Ele falou Puxa, fabricado pela fábrica tal Ele falou Conheço essa fábrica Ele falou Você é de um argentino Gente boa pra caramba e tal Ele falou Mas faz dois anos Que eu não falo com ele Falei, tá bom O assunto continuou ali e tal E aí eu me lembro Como se fosse hoje O telefone dele tocou Em cima da mesa dele Ele falou Olha que coincidência O argentino me ligando aqui agora Sinal verde Sinal verde Eu tava com a minha esposa do lado Já puf Já cutuquei No pé dela Aqui embaixo da mesa Ele atendeu Falou Tô falando de tal Tudo bem Tô com um passarinho verde Me contou aqui Que você tá fabricando Um produto chamado Tal, tal, tal E aí ele falou assim Não, eu não fabrico mais Pra esses caras Os caras me ferraram aqui Fizeram isso Fizeram aquilo De sacanagem comigo Não sei o que Eu falei Opa Sinal verde Cutuquei minha esposa Eu falei Bom, se eu não poderia Até lá por ética Agora a ética já Já foi quebrada aí Eu sei que eu saí de lá E busquei no Google O telefone daquela empresa Chamei ele Marquei reunião No dia seguinte Ele me contou A história que houve entre eles E ele falou Olha, eu fiz a fórmula dos caras E vou fazer uma fórmula melhor Ainda pra vocês Porque os caras fizeram isso E assim As coisas foram Caminhando comigo Então É muito engraçado Tudo isso que acontece E assim Peraí que eu vou tomar Um golinho aqui Que me empolguei aqui Fica à vontade Eu fui empolgado com a história Foi muito coincidência A galera vem aqui do QCast Conta a história do dado A gente gosta A gente ama Deixa só o cara E aí Olha só Olha só o que fato é engraçado E aí A história da marca Foi se desenrolando Eu sei que A gente começou A crescer E aí Eu fui buscar Todas as mídias Que eu fazia antigamente Então fiz rádio Fiz televisão Fiz propagandas No Raul Gil Olha lá Como é que ele fala Vamos aplaudir Pegue o seu banquinho E saia de mansinho Eu só fui gastando dinheiro Pra caramba E nada do produto virar Sabe O produto tava crescendo Já tava faturando ali Uns 30 mil reais Mas eu falei Pô Peraí Os caras tão faturando 2, 3 milhões 5 milhões Pô Preciso ir atrás disso Tem alguma coisa errada E minha esposa Eu costumo dizer Que mulher Sempre tem um sexto sentido Sempre tem uma visão Além do alcance Da do homem De fato E aí ela pegou E falava assim Meu vamos entrar Pra fazer Influenciadores digitais Porque isso dá certo Isso faz o produto Realmente validar Vai fazer o produto Dar certo e tal Eu falei Cara mas será Eu me lembro Que eu já tinha investido Tudo que eu tinha E que eu não tinha Já tinha vendido carro Já tava tipo Pegando dinheiro Com um agiota emprestado Já tava todo lascado Isso foi em que ano mesmo? 2017 E aí Até que E aí Eu falava pra minha esposa Ela falou assim Ó tá vendo fulana de tal Influenciador aqui Falavam os nomes Que eu nunca tinha ouvido falar Falei Quem que é essa mulher aí né Eu falei Vamos buscar Uma atriz da Globo Uma famosa Ela falou Meu atriz da Globo Não vira mais nada Hoje em dia É influenciador digital E aí eu falei Bom Tá bom vai Eu deixei o universo Conspirar ali E aí eu me lembro Que um amigo me ligou Ele falou assim Olha Eu vou tá com a influenciadora Não sei se eu falo aqui Fala Se você quiser Bora E aí ele falou assim Ó eu Ela Em 2017 Ele falou assim Eu vou tá com uma influenciadora digital Chamada Bela Falcone Em São Paulo Ela é de Minas Gerais E morava um pouco em Minas Um pouco em Orlando Ele falou assim Eu vou tá com ela Era fitness né Fitness É Aí Ele falou assim Eu vou tá com ela Bora almoçar com ela Falei pô Bora Né Falei vamos ver Antes eu liguei pra minha esposa Falei o que você acha Da gente fazer uma ação com a Bela Falcone Pra divulgar o nosso programa Ela falou Meu Essa mulher é minha musa inspiradora Vambora Vamos fazer Aí eu falei Bom Então tá Se teve o aval da esposa O caminho já tá Já tá aberto né E eu costumo até dizer que Pra quem é casado Pra quem namora Que O aval da esposa Faz os negócios prosperarem Quando a mulher não dá o aval O negócio não prospera Isso é fato E aí o que acontece é que Eu fui pra essa reunião com ela Eu já tinha como eu falei Vendido o carro importado Tava liso Pra você ter uma ideia Eu tava com um carro velho Que eu paguei o pedágio da ida E não tinha o dinheiro do pedágio da volta Pra vocês terem uma ideia De como que tava o negócio Tava bravo o negócio E eu não sei se isso já aconteceu com vocês Mas comigo já aconteceu mais do que uma vez Quando isso acontece É só você chegar na moça do pedágio E falar assim Esqueci a minha carteira em casa Olha Rex aqui então É Você fala Esqueci a carteira em casa Esqueci o cartão Esqueci o dinheiro Seja lá o que for Que ela te dá um boleto Você paga depois né E aí eu falei Bom Eu tenho pra ir Pra voltar E chega lá no restaurante Eu falo Só dá uma aguinha por favor né Então eu já fui treinado pra isso E aí parei o carro Que já não era um carro bom Já parei um carro Uns 3, 4 quadros Depois do restaurante Lá nos jardins Em São Paulo Aí parei lá Botei os potinhos De produto embaixo do braço E fui pra reunião com ela E aí Ela Aí a reunião rolou E tal Foi um sucesso a reunião E ela falou assim Olha só Leandro Eu vou te cobrar Na época Hoje deve ser Pai mais do que isso Tá Ela falou assim Olha Leandro Eu vou te cobrar 20 mil reais Pra você divulgar O seu produto Pra eu divulgar O seu produto E eu vou te divulgar Uma vez por semana Uma vez nos stories Uma vez no feed Falei Bom então Na divisão ali Seria o equivalente A 5 pau por semana Como praxe Todo o influenciador digital O que ele faz? Ele te cobra Você paga Ele executa o trabalho Ok E ela falou pra mim Ela falou assim Leandro Em quanto tempo Que eu vou ter resultado Com o seu produto Eu sabia que Com uma semana A duas semanas Ela já teria resultado Eu já sabia que O cabelo dela Ia parar de cair Que ela já ia sentir As unhas dela mais fortes E tal Só que eu falei Bom Já que eu preciso levantar Essa grana Eu vou pedir Um prazo maior Eu falei assim Pra você começar A ver resultado É 30 dias Eu falei pra ela Eu falei Bom eu tenho 30 dias O que é um peidinho Pra quem já tá Então vamos embora Vamos levantar Essa grana aí Aí Eu sei que Saímos da reunião Botei naquilo na cabeça Falei Eu tenho 30 dias Pra levantar 20 pau Passou uma semana Eu tava Andando na rua Fazendo outras coisas E aí minha esposa Me ligou Desesperada Ela falou assim Leandro O que que aconteceu? Falei Pô Não sei né Fiquei assustado Falei Será que é um oficial De justiça Batendo na porta de casa Será que Vamos prender o carro? O que que aconteceu? Será que estão cortando A água, a luz? O que que tá acontecendo? E aí Ela falou Leandro Tá saindo uma venda Por minuto Aqui no site Uma venda Por minuto Bugou o site Entraram e invadiram o site Sei lá o que aconteceu Eu sei que eu voltei pra casa A hora que eu cheguei em casa Ela falou assim Já sei o que aconteceu A Bela Falcone Divulgou Postou o produto Eu falei Postou? Ela falou Você pagou? Eu falei Claro que não Ela falou assim Nossa Mas tá vendendo demais Eu sei que chegou No final do dia A gente tinha feito A apuração Ela tinha vendido Sei lá Uns 50 mil reais Por exemplo Meu Deus É Aí Chegou no final do dia A Bela Falcone Me chamou Leandro Você viu Que eu postei lá Eu falei Você postou? Você não avisou Pô? Você não acompanhou? Olha Bela Eu sei que saiu Umas vendas aí Mas Posta amanhã de novo Pra eu ver Se foi bom Agora eu vou acompanhar Ela falou Então eu vou postar Amanhã de novo Eu falei Então bora Aí ela postou de novo Foi mais uma avalanche Então ou seja Ali começou a minha história Tratando com influenciadores digitais Porque depois dali Eu passei a investir Pesado nisso Então Eu fiz Todas as grandes Influenciadoras digitais Porque Aí você fica grande Aí você se sente Confiante Você fala Pô Vamos embora Porque o que eu vou fazer Vai dar certo E